Música CCTL, Rússia Empresa Importadora, Atofão Foch, Nebegouverno, Fona Subsídio, Basíderão Sira, Laos, Fosceluc. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Zorze Manuel de Araújo Serrano, Atofão Foch, Nebegouverno, Fosceluc, Basíderão Sira, Nobregouverno, Fosceluc, Basíderão Sira, Laos, Fosceluc, Basíderão Sira, Laos, Fosceluc, Basíderão Sira, Laos, Fosceluc. Zorze Serrano, Atoqueção, Nebegouverno, Fosceluc, Basíderão Sira, Parmão Comércio e Indústria Timor-Leste e a Delta Nova sexta, Nebegouverno, Fosceluc, Basíderão Sira, naoja, O preço foi, e o preço foi, a qualidade, e a gente ainda não viu, mas o que foi mercado caro. Nós agora foi uma alternativa. Seu é o que é bom. Nós nós vamos lá. Se o que eles importadores é. É triste, mas é uma situação que acontece no país. O povo merece um homem saudável. Se a gente não se senta, a gente não vai para esse homem. Se o governo intervém, se o governo não for o próximo Limablas, cada saco de 25 quilos, ou 12 dólares, o governo faz subsídio e intervenção. O governo faz subsídio e não faz subsídio. O governo faz subsídio e não faz subsídio. Não tem manipulação para a confiança do governo. Mesmo que não tenham os subsídios, eles fazem o ato. Mas o governo faz subsídio. O governo faz subsídio e não faz subsídio. E não precisa merecer atenção na situação. Mas se você for importador, você vai ter subsídio. O governo faz tudo. Foi na leis, né? Empresa importadora, você vai ter a demonstração, tem subsídio e não faz subsídio. Não há amor da família, nem o governo faz subsídio. Também durante nem a população síria desconfia. Não faz subsídio e não faz subsídio. Mas bem, o resultado, você demonstração, equipa o Ministério do Comércio e Indústria, a Associação Tânia Consumidor, não há faixa e declara, você não faz subsídio e não faz subsídio. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Jemén.